Olá, a gente começa agora a terceira parte desse primeiro módulo do curso de jornalismo de dados local. Eu sou Pedro Renaud e depois que a gente já viu mais informações sobre o seu município no Sidra, agora a gente vai começar a entrar mais fundo no seu território, com informações sobre bairro e aglomerados subnormais. Vamos começar? E por que fazer um censo demográfico? Bom, primeiro para conhecer o comportamento da população, as mudanças das características, a ocupação do território, por exemplo, e a evolução ao longo do tempo, de tudo isso que a gente está falando, de todos esses comportamentos, características da população. Também ele é fundamental para a gente identificar áreas de investimento, sejam públicas ou privadas, até porque o censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios de todos os municípios do país. Além disso, ela é a base, por ela ser a única pesquisa que realmente tem esse nível de abrangência, ela vai ser a base das demais pesquisas amostradas do IBGE. A PNAD Contina, por exemplo, a amostra dela só é possível porque ela foi calibrada pelo censo demográfico. Então, por exemplo, no próximo censo, vai gerar uma nova base e aí ela vai recalibrar, tornar mais próxima da realidade essa nova amostra da pesquisa. E, além disso, claro, o censo ainda é importante para o orçamento municipal. A partir da contagem dessa população é que é feito o cálculo do fundo de participação dos estados e dos municípios. Antes de você começar a fazer suas primeiras consultas nos dados do censo demográfico, é importante entender que a gente tem um questionário básico, que realmente toda a população vai responder, e tem um questionário da amostra, que cerca de 10% dos domicílios respondem, que é um questionário maior. São previstas aí 76 perguntas. E você vai ver que, além dessa abrangência do censo, em termos de chegar a todos os domicílios, vão ter algumas perguntas que só o censo vai ser capaz de responder. Por exemplo, o tempo de deslocamento das pessoas até o trabalho. E vai ser a primeira consulta que a gente vai fazer aqui em cima dessa pesquisa. E, para isso, a gente vai voltar ao CIDRA. Pode fazer a pesquisa da forma mais rápida. Vai botar o nome dela. Censo demográfico. Então, a gente vai procurar aqui o tempo de deslocamento no censo 2010. Para você achar essa informação, você vem aqui no censo, na edição 2010. A gente vai querer o dado da amostra. Essa informação vai estar em resultados gerais. Esse deslocamento aqui que você está vendo é para educação. Para trabalho, ele vai estar nos resultados gerais. Bom, é a mesma lógica das outras pesquisas. A gente vai procurar aqui por tema. Migração e deslocamento. Provavelmente está por aqui. Pessoas ocupadas que trabalhavam fora do domicílio e retornavam para seu domicílio diariamente por tempo habitual de deslocamento para o trabalho. É isso que a gente está procurando. Então, a gente clica e abre a tabela. Bom, uma vez aqui, a gente vai filtrar o que a gente quer. Nesse caso, a gente pode ver ou a quantidade de pessoas que se deslocaram ou a proporção delas dentro desse universo de pessoas que trabalhavam fora do domicílio. Pela questão da ordem de grandeza, vamos ficar no percentual. Percentual do total geral. E agora o tempo habitual do deslocamento do trabalho. Vamos marcar aqui, por exemplo, mais de duas horas. A proporção de pessoas que levam mais de duas horas naquele município para chegar até o trabalho. O ano, 2010. A gente vai querer ver os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, a diferença entre eles. A gente vai fazer uma comparação. Então, vamos aqui. Clica na setinha do município. O que eu vou querer? Saber os municípios especificamente. Clica em região metropolitana. Vou procurar aqui o Rio de Janeiro. Clico nele. E eu vou visualizar. Lembra que você pode baixar essa tabela no formato CSV, como a gente fez na parte anterior. Mas, aqui no caso, como a gente vai fazer uma consulta rápida e mais simples, você pode fazer ela mesmo aqui no Cidra. Então, por exemplo, para a gente tentar achar aqui um dado mais relevante, vamos botar essa coluna na ordem descendente. Olha lá. Tendo feito o ranking, a gente vê que já peria 20% da população que trabalha fora do domicílio leva mais de duas horas para chegar até o trabalho. E, na outra ponta, temos lá Rio Bonito, só com 1,77. Isso aqui está muito relacionado à realidade local de cada município. e permite uma série de questionamentos para a gente entender esse dado. O que é que leva a isso? É a relação... As pessoas realmente... Esses números mudam por quê? Será que as pessoas realmente trabalham mais dentro do seu próprio município? Será que elas precisam se deslocar para outro? Será que já peria... Todas essas pessoas vão para... Trabalham, por exemplo, no Rio de Janeiro? No município do Rio? São perguntas que aí realmente vai depender muito cada localidade vai ter a sua explicação particular. Uma coisa muito legal do censo é que ele vai chegar até o nível de bairro. Então, por exemplo, eu quero descobrir qual o bairro com mais crianças até 14 anos do meu município. Vamos fazer um teste com São Paulo. A gente vai no censo 2010. Temos aqui o universo e a amostra. Nesse caso, a gente vai aqui em características da população e dos domicílios. Então, nesse caso, a gente vai querer procurar a população residente. No caso aqui, a gente quer a puridade. Então, eu venho aqui na tabela nessa aqui, o 552. Bom, estamos na tabela. A gente quer saber a proporção daquele bairro. situação do domicílio total, sexo total, idade declarada total também. Agora, a idade. Vamos te marcar aqui o total? A gente vai precisar fazer um somatório aqui. A gente não tem a faixa de idade que a gente quer. A gente quer de 0 a 14 anos. Então, vou botar de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14. e vou somar. Certo? Só clicar ali que ele vai botar todo esse grupo de pessoas no indicador só. Como a gente quer saber dos bairros de São Paulo, gente, lembra que São Paulo na legislação municipal não são bairros, são distritos. Lembrem disso. No caso do seu município, às vezes você pode considerar uma localidade como bairro, mas para a legislação ser distrito. E aí, nesse caso, no censo, como o censo segue a legislação local, lá vai estar com a nomenclatura legal, ok? Então, aqui, vamos ficar em distrito. Eu quero o distrito de um município específico. No caso, eu quero São Paulo, certo? Vou digitar. Vou selecionar aqui. Se eu quiser visualizar todos eles, eu clico nessa setinha. E vou visualizar. Para a gente visualizar isso aqui melhor, vamos botar... Lembra que você não precisa fazer... Você pode fazer o download, né? Mas você não precisa para fazer uma análise como essa que a gente está querendo ver agora. É só você selecionar a coluna que você quer trabalhar, vir aqui em ordenar, botar em ordem descendente, que, por exemplo, cidade de Giradentes, que é um... no caso aqui, um distrito, né? Da periferia de São Paulo, 27%, né? Quase 28% da população desse distrito, ela é feita de criança, gente, de 0 a 14 anos. E aí, como é que será que está a situação lá? Será que tem escola e creche para atender essa população? um bairro realmente com bastante gente nessa faixa etária, com bastante criança. E no outro extremo, se a gente for passando aqui, vejam só, temos 96 distritos de São Paulo. Na consolação, apenas 8,8 de pessoas, né? Crianças de 0 a 14 anos. Então, isso é uma informação que, por exemplo, para chegar a nível de bairro e distrito, só o censo vai conseguir trazer. Bom, já falamos de municípios, de bairro, agora a gente chega nos aglomerados subnormais, né? Esse é o nome técnico, né? Que o IBGE desenvolveu, mas você vai conhecer, vai identificar essa nomenclatura como favela, invasões, brotas, baixadas, comunidades, enfim, cada região do Brasil define os aglomerados subnormais de uma forma. Então, para unificar uma nomenclatura só, o IBGE chama esses locais de aglomerados subnormais. Basicamente, o aglomerado subnormal, ele é uma ocupação irregular, né? E um padrão urbanístico também irregular, claro, uma carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. Por exemplo, em costas, né? No Rio de Janeiro a gente percebe muito isso. Agora que você já sabe o que é o aglomerado subnormal, que o IBGE é o censo demográfico, o IBGE, consequentemente, é a única pesquisa que realmente traz um retrato dessa realidade, vamos começar a explorar um pouquinho essas informações? A gente vai lá para o Cidra agora. Qual é a informação básica que a gente quer saber sobre os aglomerados, né? Quais são eles, né? Então, a gente vai realmente lá na página do Centro Termográfico, a gente vai na edição 2010, vamos no questionário do universo e vamos em aglomerados subnormais. Tem um tema, tem uma parte só para esse tema. Repare, a gente tem os dados sobre a população e sobre os domicílios. No caso aqui, para a gente identificar quais são os aglomerados subnormais, sempre a gente olha aqui pelo território para saber o nome do aglomerado efetivamente, vai estar como AS, tá? Então, no caso aqui, vamos procurar população residente de domicílios, particulares ocupados em aglomerados subnormais. Nesse caso, ao invés da proporção, vamos trabalhar realmente com o tamanho da população, tá? Vamos ver o total, vamos ver o ano 2010. Eu vou escolher, por exemplo, Belém, tá? Então, eu vou desmarcar aqui Brasil. Como eu quero trabalhar, descobrir o aglomerado município, eu clico aqui, em aglomerado, na setinha do aglomerado, município, lembra que eu quero Belém, lá no Pará. E eu clico aqui e eu vou visualizar. Bom, o Cidre gerou aqui para a gente todos os aglomerados subnormais do município de Belém, que é o que a gente selecionou. a gente pode hierarquizar aqui, na ordem descendente, e descobre que Baixadas da Estrada Nova Jurunas é o município com mais pessoas, é o aglomerado, na verdade, com mais habitantes, tá? Você pode fazer isso também para o seu município e descobrir aí, né, qual é o aglomerado com mais pessoas, isso em 2010. Voltando para a parte dos aglomerados subnormais, no Cidre, a gente pode ver que além da quantidade de habitantes, né, e a identificação desses aglomerados subnormais, na parte de domicílios, você pode descobrir também a forma de abastecimento de água, esgotamento sanitário, questões relacionadas ao saneamento básico. Então, tem essas quatro tabelinhas aqui que você pode descobrir algumas informações, de repente você pode descobrir aí o maior aglomerado do seu município e ver como é que era em 2010 as condições de saneamento básico dele. Os dados, como vocês já viram, são do Centro Demográfico 2010. Mas, o que aconteceu de 2010 para 2019, né, realmente o censo é a única pesquisa que vai chegar até o nível ali de bairro e aglomerado subnormal, certo? E antes de fazer o censo demográfico, antes de realmente o IBGE ir a campo, tem uma série de pesquisas prévias que são feitas, né, e discussões também, como eu já falei, como você já viu, com as reuniões com os órgãos locais. Então, o que o IBGE fez, né, pensando na, né, a questão do adensamento populacional dos aglomerados, o IBGE, ele tinha feito, tinha um estudo pronto, prévio, né, para preparar os licenciadores a irem a campo, né, é como se fosse uma prévia dos resultados para a gente saber o que a gente vai encontrar em campo. Por ser realmente um lugar com adensamento populacional e termos a pandemia, o IBGE fez um, lançou, né, divulgou esses resultados para ajudar aí no combate ao coronavírus. então, ele lançou uma estimativa da população, da população, perdão, dos domicílios que estão, que estariam em aglomerados subnormais em 2019, prevendo já o censo 2020 que foi adiado para 2021. Na verdade, é importante ressaltar que esses dados de 2019, eles não estão no CIDRA, porque são considerados uma prévia também, eles foram feitos realmente, eles foram divulgados em caráter emergencial. Você pode, você vai ter acesso a eles, aliás, o nosso desafio do final do curso, você vai trabalhar com a base de dados com esses resultados, tá? Você vai ver que vão ter informações não só dos domicílios e dos aglomerados, mas também da distância para hospitais, por exemplo, né, esses aglomerados para hospitais e instituições de saúde. Para você ter acesso a essa base aí preliminar dos dados de 2019, você vê em geosciências, tá? Tipologias do território, aglomerados sob normais. Você pode fazer o download aqui das bases, tá? Ou acessar também por aqui, as bases de dados, a documentação, tem algumas explicações técnicas, mas todas essas orientações vão estar passadas para vocês na hora de cumprir o desafio. Você pode ver que como o IBGE durante esses 10, esses quase 10 anos, desde o censo de 2010, o IBGE aprimorou a sua tecnologia, né? foi a campo algumas vezes, fazer a pesquisa, fez outras reuniões e o retrato que a gente estava esperando para 2020, né, para ir a campo, você vê que ele é bem diferente do 2010. Então, assim, a gente colocou isso numa mesma tabela, mas cuidado, principalmente para fazer esse tipo de comparação. Como são metodologias diferentes, a gente não pode fazer sua comparação direta, tá? A gente não pode dizer que dobrou, por exemplo, ou mais que dobrou, o número de municípios conglomerados de um ano para o outro, tá? E por que que a gente precisa ter esse cuidado, né? E não comparar diretamente o resultado do centro de 2010 com esse preliminar? Primeiro, por causa da metodologia, né? Agora, a gente não foi a campo e fez essa coleta. Segundo, que a gente não conseguiu ainda fazer essa consulta às prefeituras, né? Para identificar se realmente aquele território ele está irregular, né? Aquela ocupação, ela é efetivamente irregular. Então, a gente precisa desse tempo para cruzar com a nossa percepção. E também, outra coisa importante, que nesse espaço de tempo que aconteceu desde o centro de 2010, tivemos evoluções tecnológicas, né? Então, a gente hoje consegue visualizar com imagens de satélites de alta resolução o território de uma forma muito melhor. Então, resumindo, o centro demográfico é a única pesquisa que vai a todos os domicílios do país. Ele também vai ser a base para calibrar as amostras das pesquisas do IBGE. Lembra da PNAD Contínua? É um exemplo. E ele também, claro, ele é fundamental para o planejamento de políticas, né? Seja para o setor público quanto para o setor privado. Chegamos ao fim da terceira parte do primeiro módulo do curso. E no próximo bloco, a gente vai começar a trabalhar com outras bases de dados de outras pesquisas que não estão no CIDRA. A gente continua no próximo bloco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.